O governo promete levar ao Parlamento uma lei de base do clima que fará a regulação de todo o sistema, anunciou o primeiro-ministro durante o ato de lançamento do portal do Clima de Cabo Verde. A lei de base do clima vai ao Parlamento, prometeu Ulisses Corais Silva, afirmando que será um comprometimento político, esperando que todos os atores políticos deem um voto consensual para que as políticas sejam duradouras nesta matéria. O chefe de governo falava aos jornalistas na abertura do evento de apresentação do portal do Clima de Cabo Verde, uma ferramenta que visa a partilha de informações científicas sobre as mudanças climáticas. Conforme assegurou o primeiro-ministro, o portal traduz-se num instrumento importante da governança e da ação climática que, disse, vai permitir interagir com os cidadãos relativamente à literacia da ação climática para que as pessoas possam saber exatamente sobre o assunto. Garantiu também que há um forte programa de aceleração de transição energética, não só para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, mas também para reduzir as emissões contribuindo para a conservação da biodiversidade e das zonas costeiras. A diretora nacional do ambiente na apresentação do portal afiançou também que este instrumento vai permitir divulgar estratégias e documentos sobre as mudanças climáticas através de vídeos motivadores, podcasts, documentação, dados pertinentes e artigos científicos.